JN1 é o nome da mais nova subvariante da Covid-19 localizada no Piauí. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira e o estudo foi conduzido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí em parceria com o Instituto Oswaldo Cruz. A nova subvariante da Covid-19 identificada no Piauí tem ligação com a Omicron e foi registrada pela primeira vez no Brasil, no estado do Ceará. Os estudos que levaram a confirmação de sua presença em território piauiense utilizaram técnicas de RT-PCR e sequenciamento genético de 48 amostras que foram colhidas no período de 1º de dezembro de 2023 a 14 de janeiro de 2024. Segundo o infectologista José Noronha, a JN1 se espalha com mais rapidez, porém é menos letal. Ela não é motivo para pânico, tá certo? Hoje é uma das variantes mais presentes no território nacional e mais presentes em nível internacional também, tá certo? Ela já foi apontada como causa do surto do Ceará em novembro do ano passado e nós imaginávamos que esse novo surto que nós tivemos após as festas de fim de ano fosse em decorrência a ela e aqui a gente está fechando esse diagnóstico. Além da JN1, também foi detectada uma nova variante recombinante quando há co-infecção de dois subtipos do vírus em uma única pessoa, mas ainda não possui designação oficial, estando sendo chamada temporariamente de XDK. O Comitê de Operações Emergenciais vem orientando para o uso de máscaras em locais fechados, mal ventilados e com aglomerações. Em serviços de saúde, o uso de máscaras é obrigatório, especialmente para pessoas com sintomas gripais, casos suspeitos ou confirmados e para grupos de maior risco. Quais são as medidas de prevenção? Higienizar as mãos com água e sabão, com álcool gel, sempre antes e depois de levar a mão ao rosto. Você que está com sintoma gripal, procurar testagem e utilizar a máscara para evitar propagar o vírus para outras pessoas. Você que é idoso ou imunossuprimido, utilizar a máscara para se proteger dessas pessoas doentes. E principalmente, quem está no calendário de vacinação para receber sua dose de reforço da bivalente, procurar o posto de saúde para se vacinar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.